Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como restaurar uma turma que foi arquivada no Google Classroom. Se você não sabe como arquivar uma turma, eu vou deixar no box de informações e um card aqui em cima, com o link para o vídeo que eu já gravei sobre como arquivar uma turma, tá? Se você já sabe como arquivar e arquivou a sua turma, como que você faz para restaurar, para continuar utilizando essa turma do jeitinho que ela está? Vem aqui no canto esquerdo superior, no menu principal, né? Que é esse botão com esses três riscos, clico, venho aqui embaixo em turmas arquivadas, certo? Ele vai mostrar todas as turmas que você tem arquivadas, tá bom? Cris, quero restaurar. Escolho a turma que eu quero restaurar, venho nesses três pontinhos aqui, tá? Clico e tenho restaurar. Restaurar o curso Atividades para Casa, Atividades para Casa é o nome da sala. Você e seus alunos poderão interagir com essa turma novamente. A turma será exibida em turmas e no menu do Google Sala de Aula. Restaurar. Restaurando, nenhuma turma arquivada, tá? Então, para onde ela foi? Turmas, ó, venho aqui no canto esquerdo superior, no menu principal, turmas, e a minha turma está aqui de volta. Veja que quando eu restauro, ela perde aquele listrado que ela tinha aqui, tudo bem? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo seja útil para vocês. Dúvidas, sugestões, críticas, deixem nos comentários que eu procuro responder o quanto antes. Se inscreva no canal e ative o sininho para que você seja avisado sempre que eu postar um novo vídeo. E o mais importante, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?